Domingo tem a sequência da rodada. O clássico Vitória e Bahia, 4 da tarde no Barradão, Alain. Vitória e Bahia terá transmissão em TV aberta para os baianos. A TV Bahia, que é afiliada a Globo, vai transmitir essa partida para todo o Brasil. A opção será o Premier, então o Pay Per View. Fica como se fosse um jogo exclusivo do Premier para o restante do país, mas é interessante notar esse movimento, porque logo no primeiro ano que a gente volta a ter o Bavi na Série A do Campeonato Brasileiro, a TV Globo pega esse jogo para ser transmitido em TV aberta. E não é por acaso. Os jogos entre Bahia e Vitória no Campeonato Baiano, que estão fora da Globo já há alguns anos, esse campeonato estadual, a gente falou aqui nesse programa, ele é transmitido pela TVE Bahia, e a TVE Bahia constantemente vem vencendo a Globo com os jogos, principalmente clássicos, já há alguns anos. Então, depois de tanto apanhar, entre aspas, a Globo já foi se precaver e escolheu esse clássico para ser transmitido em TV aberta, na chamada Divisão de Praças. A gente não tem a clássica Divisão de Praças nesse fim de semana ainda divulgada pela Globo, mas ela é mais fácil de entender. O clássico Vitória e Bahia vai para o estado da Bahia na TV Globo. Lembrando, se você está fora, repetindo mais uma vez, a opção será o Premier, tanto na TV paga, você pode assinar na sua operadora ou no streaming, no Globoplay e demais parceiros. E em campo, Marinho, o que podemos esperar do Bavi? Bavi de Série A, hein? É, Bavi de Série A que não acontece desde 2018, tá? Desde 2018 que não tem esse confronto entre Vitória e Bahia na primeira divisão. Bom, Vitória regularizou o William Lepo, um reforço recente da equipe, tá regularizado, pode quem sabe fazer a sua estreia. Tem um problema na equipe do técnico Léo Kondé, que é o Camutanga. Ele perdeu dois treinamentos ao longo da semana em razão de uma entorce e pode ficar fora do clássico. Quem tá fora mesmo é o Dudu, que tem uma lesão no joelho, além do PK e do Felipe Vieira, que também desfalcam o Rubro Negro, o Leão ou Vitória. Já no Bahia, o técnico Rogério Senne tem uma dúvida. Ele pode entrar ou com o Gabriel Xavier ou com o Cadu no sistema defensivo. Lá na frente, a dúvida é um pouco mais tática do que técnica. Se optar por um centroavante, propriamente dito, um jogador de área, de conclusão, ele vai começar com o Everaldo. Caso contrário, o Tassiano, que é aquele famoso faz-tudo, que é um polivalente, que pode jogar em qualquer lugar, é quem começa a partida pela equipe do Bahia. Então, essas as dúvidas do Rogério Senne e os problemas do time do Vitória clássico. Vou começar eu, dessa vez, no palpite do Bavi, porque eu errei já a Bavi do estadual, eu me equivoquei. Então, dessa vez, eu vou com o Vitória. Eu não me dei bem apostando no Bahia, então agora eu vou com Vitória do Vitória contra o Bahia pelo Brasileirão. Qual o teu palpite? É interessante que, nesse jogo, você tem que falar ou é Vitória do Vitória ou é um triunfo do Bahia, né? Mas, pelo fator casa, eu vou apostar no Vitória. O Vitória perdeu aquela invencibilidade que a gente tanto falou aqui, né? Jogando contra o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois, não jogou pela segunda rodada, já que a partida do Vitória era contra o Cuiabá, que teve seu compromisso pela Copa Verde. Enquanto o Bahia se recuperou bem, jogando contra o Fluminense na terça-feira, jogo que foi paralisado com chuva e todos os problemas. Mas eu acho que vai ser mais um jogão. É um jogaço de bola. É até uma pena que tenha que ser ao mesmo tempo de Palmeiras e Flamengo, mas eu estarei aqui, com certeza, ligado em duas telas para acompanhar os dois jogos ao mesmo tempo. Aposto na Vitória do Vitória pelo fator casa. É, vamos todos com Vitória do Vitória, então, porque eu apostei no Bahia outra vez e não me dei bem. Enfim, vamos de Vitória! Tchau!